Prefeito, anúncio importante para a cidade de Pindamonhangaba hoje, uma unidade do Poupa Tempo no município? É verdade, nós agradecemos ao governador Geraldo Alckmin, acho que é muito importante o Poupa Tempo, vai aliviar a população de ter que sair do município, a rapidez que ele vai poder tirar os documentos, e também junto com o Poupa Tempo vem o Siretran. Então a gente sabe da responsabilidade, graças a Deus Pindamonhangaba e Jacarei ganharam esse prêmio, acho que é muito bom o governador passando isso para Pindamonhangaba, nós temos que achar um local, e nós temos que dar conforto à população e a rapidez. A ideia seria mais próximo de Moreira César, porque Pindamonhangaba está bem próximo de Tauaté, na Dutra, e ali no Chibata, e Pindamonhangaba, Moreira César tem que se alocar de Moreira para ir para Tauaté. Então a ideia seria achar um local perto do distrito de Moreira para a gente abrir o Poupa Tempo. Lógico que a gente precisa ter um local adequado, mil metros de área coberta, porque não pode ser pequeno, o Poupa Tempo investe todo o equipamento, e eu acho que é muito bom para Pindamonhangaba. Então a gente agradece de coração o governador Geraldo Alckmin, agradece os vereadores que estão aqui presentes, os nossos amigos que estão trabalhando em prol da cidade, o Rodelei, o Magrão, o Cal e o nosso amigo junto com a gente aqui, eu fico feliz, porque minha gente, não é fácil, você vir aqui quantos prefeitos, quantos problemas, quantas soluções, agora uma região metropolitana, uma região organizada, então nós temos que conversar, nós temos que trocar ideia, porque os problemas são mais ou menos iguais de cada cidade, mas a gente precisa debater, precisa trocar ideia, a gente tem muitas coisas para se fazer. E o tempo urge, o tempo passa rápido, nós já há quase seis meses de governo, então a gente precisa correr atrás, o que a gente prometeu para a população, nós temos um compromisso com a população. Então a gente tem ido nos bairros, conversar com a população, e a população tem escolhido as obras, e com isso a gente alivia nessa tensão que existe da população. A população precisa estar perto, lógico, e a gente perto da população. Trocamos ideias, nós erramos menos. Existe uma data, prefeito, já assim, de início de obras, para a inauguração, alguma coisa assim? Não, não, nós vamos primeiramente alugar, porque a gente teria que comprar um prédio, ou alugar um prédio. Então a ideia, nós estamos conversando com o shopping, que vai ser inaugurado agora, nós estamos conversando com a Decico, que também pode fazer dentro da Decico ali um prédio para a prefeitura, ou a prefeitura alugar um prédio abandonado, um prédio que não esteja alugado, a gente pode fazer sim. Nós estamos olhando, vamos correr atrás, que agora é realidade, e se Deus quiser, a gente pode anunciar aí nesses 30 dias, vamos falar qual vai ser o local. A polícia também, para a implantação de unidades do Pouco Ateno, nos municípios de Xacarii e Pinta, Nomingada. A polícia também, para a implantação de unidades do Pouco Ateno e Pinta, Nomingada. A polícia também, para a implantação de unidades do Pouco Ateno e Pinta, Nomingada.